Olá, amigos internautas, alunos do nosso Shiur Conversão. Shalom Alem, paz seja convosco. Vamos hoje à nossa terceira aula e como a gente prometeu, hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 15, que são aqueles quatro preceitos básicos para os gentios que estavam se convertendo a Deus e também as chamadas atualmente sete leis de Noar ou as leis noáticas. O que isso significa? Conosco aqui o Iacob, junto nós vamos tecer comentários sobre esse importante tema, Iacob. Shalom Rabin Shai. É de grande importância, de grande relevância, esse novo projeto da instituição sobre fazer um Shiur de conversão sobre vários temas para que você, nosso amigo internauta, nosso irmão, se aprofunde no conhecimento da Torá, da Brita e Radachá e todos nós possamos fazer a nossa missão neste mundo, o nosso papel, que é a voz profética, de anunciar a todos quantos querem ter o conhecimento do Eterno, da sua Torá e de Yeshua como o nosso Mashiach. É muito importante, meu amado, que você entenda uma coisa. Muitos de vocês entram em contato conosco, alguns já estão vivendo o processo de conversão, então há uma diferença. Alguns estão começando do zero, alguns já estão vivendo o processo de conversão e é óbvio que o tempo de conclusão desse processo de conversão vai variar de um para o outro. Lógico que sim. Mas, de qualquer maneira, no final do processo de conversão de cada um de vocês, vocês serão avaliados por um conselho que nós chamamos de Beit Din, ou Casa do Juiz, ou dos Juízes, da Yanim, vão avaliar se realmente você está no ponto certo da conversão, esclarecendo que, quando falamos em conversão, não é uma conversão ao judaísmo tradicional, não é uma conversão para levar você a se tornar um cidadão israelense, a morar em Israel. Nós não fazemos aliar. A conversão que nós fazemos ao judaísmo é ao judaísmo de Yeshua, daqueles primeiros seguidores de Yeshua, que começou ali com João Batista, João Batista introduz Yeshua como Cordeiro de Deus, e ali se forma uma grande congregação, naqueles primeiros tempos, que muitos acham que foram poucos os que se interessaram pela fé de Yeshua, mas nós sabemos que foram muitos, foram milhares. E de sacerdotes. Inclusive sacerdotes que creram em Yeshua. É aquele judaísmo vivido por aqueles primitivos servos de Deus ali que abraçaram a Yeshua, é que nós fazemos a conversão sua. É um retorno às raízes judaicas do primeiro século. Então, eu estava dizendo o seguinte, que tem gente que está em um estágio mais avançado. E tem alguns que estão começando agora que perguntam muitas coisas, já querem saber de cara, por exemplo, o que é circuncisão? Em contrapartida, nós temos pessoas que perguntam para mim o que é Sefer, o que é Sidur, o que é Torá. Você vê diferentes níveis de pessoas. Qual é a melhor versão da Bíblia? É uma pergunta constante. Melhor versão da Bíblia. Então, é preciso que vocês que estão fazendo o curso de conversão, tenham paciência, porque nós vamos gradativamente dando as informações, passando o conhecimento para vocês. E já que nós estamos falando do curso, nós estaremos preparando também lições em PDF que vocês vão ter oportunidade de receber, como, por exemplo, essa aqui é uma lição em PDF. Você tem aqui as sete leis de Noah, você tem o verso temático, você tem a introdução, e depois você tem um questionário. É um PDF de duas páginas que nós estaremos enviando aos nossos alunos. Agora, alguns dos nossos alunos perguntaram sobre a contribuição. Nós estamos estudando isso direitinho, já temos um plano, para quem vai contribuir por mês, vai dar uma contribuição voluntária, uma contribuição mínima, e para quem já é contribuinte da instituição, já envia os seus dízimos para cá, nós podemos mandar para você as contas para você enviar seus dízimos, para nos ajudar, obviamente, nesse trabalho que nós estamos fazendo com muito carinho para vocês. Então, voltando aqui ao tema dos quatro mandamentos de Atos 15, Jacob, vamos ler aí do verso 19 ao 21, Atos 15. Vamos ler, sim. Só antes disso, eu gostei muito do que o senhor falou no Shabat, sobre aliar. Sim, a Congregação Israelita da Nova Aliança faz aliar, sim, mas é a grande aliar. É a aliar da vinda de Mashiach. Da vinda de Mashiach. Aí vai ser uma grande aliar para todos os povos, todas as nações. Vamos explicar que, quando Yeshua voltar, nós vamos ter uma coisa que é conhecida no cristianismo como o arrebatamento. E eu gosto mais do termo ajuntamento. Você tem os dois termos, é a mesma coisa. Ajuntamento e arrebatamento. O que vai acontecer na vinda de Yeshua? Os santos, os santos vivos, aqueles que estiverem vivos, e quero lembrar que não haverá grande tribulação. Não haverá. Isso é uma interpretação futurista. O anticristo não virá. Não haverá vinda de anticristo. O anticristo já veio. E a grande tribulação também já se cumpriu. Mas isso é tema para o futuro. Para o futuro. Teremos o curso de profecias. Teremos um curso de profecias. Então, o que vai acontecer? Na vinda de Yeshua, os santos que estiverem vivos, nesse momento, serão ajuntados, serão transformados, Jacob. Esse corpo mortal, esse corpo de carne e ossos, será transformado, nós seremos como os anjos, os santos que estiverem vivos. Serão transformados. João Gachalir vai dizer como não abrir e piscar de olhos, seremos transformados. Seremos como os anjos. Como os anjos. Um corpo incorruptível. Mas os santos que morreram, que estão mortos, eles ressuscitarão primeiro. Primeiro. Então, nós teremos a ressurreição dos santos, eles já ressuscitarão com os seus corpos, todavia transformados, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, os santos mortos, ressuscitados, vivos, mais os santos vivos, transformados, serão reunidos, serão arrebatados, a terra é redonda, então, de todas as partes da terra, esses santos serão reunidos. E reunidos onde? Em Jerusalém. Sobre a cidade de Jerusalém. Lá, nessa reunião dos escolhidos, haverá o encontro com Yeshua, com Mashiach. Então, Mashiach virá nas nuvens, e esses santos reunidos se encontrarão com ele. Nas nuvens. E das nuvens? Nós vamos para o céu? Não, 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 não. Ué, mas nós não vamos passar mil anos no céu, sete anos no céu, três anos e meio no céu, ou a eternidade no céu? Não, 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 não. Isso aí não é bíblico. Desse encontro que nós teremos com Yeshua nas nuvens, Yeshua descerá sobre Jerusalém, se assentará no trono de Davi, no trono messiânico de Davi, descerá com os santos, e começará o reinado dos dias de Mashiach, ou o reinado milenar aqui na Terra. Isso é só para tirar alguma dúvida de nossos amigos que podem ter inicialmente. E cantamos isso todo o Shabat, de Sião sairá a lei. Sim, aí... E a palavra de Deus em Jerusalém. E a palavra de Yeshua reinando em Jerusalém, nós teremos aí o Israel que hoje está quieto, que não profetiza, porque é Moshe, representa a testemunha chamada Moshe. Detentores e guardadores da Torá. Da Torá, das tradições, da cultura, da música, enfim, que mantém o Estado de Israel. Esse Israel aceitará Mashiach. Esse remanescente de Israel naqueles dias aceitará Mashiach. E esse remanescente de Israel exercerá, Iacov, o papel de nação sacerdotal. Sim. Na sua plenitude. Aí sim, nas nações onde estão os judeus, eles irão anunciar a essas nações, aonde eles estiverem, o que está acontecendo. E para se cumprir a profecia, as nações pegarão o tzitzit de um judeu e falar, vamos contigo, porque sabemos que Deus é convosco. E o que significa as nações, os homens das nações, pegando no tzitzit, na franja do vestido de um judeu? Significa duas coisas. Reconhecendo o povo de Israel como nação sacerdotal e reconhecendo a necessidade de cumprir a Torá. Porque os tzitzit representam o quê? Os ensinamentos da Torá. As nações aceitarão a Torá. Dicião, sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. E esses judeus em toda a terra, remanescentes, que crerão no Messias, exercerão esse papel sacerdotal. Aquela mulher reconhece isso em Yeshua, interessante, reconhece nele um sacerdócio e pega justamente nas franjas dos seus vestidos, pega no tzitzit. E ele se compadece dela pela humildade, pelo reconhecimento. Aquilo ali é uma figura, né? É uma figura do futuro. Quando os gentios, os descendentes das nações, sobreviventes, que vai ter uma grande destruição, o chamado Armagedon, e esses sobreviventes das nações irão procurar os judeus para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que houve? E aí o povo de Israel estará, que hoje está calado, estará cumprindo o seu papel de nação sacerdotal. Abinichai, nós falamos sobre as leis de Nor, mas o senhor poderia explicar para nós qual é a diferença do Binenor e do famoso Binenusim? Que hoje nos meios teológicos, nos meios cristãos, judaicos, messianos, é muito falado sobre esse tema. Vamos falar da seguinte forma. Hoje nós temos os judeus, tradicionais, conservadores, reformistas, ortodoxos, que representam o segmento judaico que não crê em Yeshua. Ali em Romanos 11, os galhos quebrados são nação sacerdotal, o povo de Israel, mesma coisa. Representa o Moshe, a testemunha Moshe. Sim. E os eleitos, que são aqueles que abraçaram a fé em Yeshua, que representam Elias, que são a parte que prega e que crê em Yeshua como o Mashiach. Nós temos, então, o segmento judaico, composto desses dois agrupamentos. O agrupamento que crê em Yeshua, o messiânico, e o agrupamento que não crê em Yeshua, os judeus. Nós temos cristãos, conhecidos como cristãos, que são aqueles que creem em Jesus, mas de acordo com a orientação cristã. E nós temos, então, mais dois segmentos, sem falar nas outras religiões que existem, dois segmentos que são os chamados Bnei Anussim e Bnei Noah. Esses dois grupos, Bnei Anussim e Bnei Noah, estão presentes aqui no Brasil, também não acreditam em Yeshua. Não acreditam em Yeshua. Os Bnei Noah, quem são os Bnei Noah? Os Bnei Anussim. Vamos começar pelos Bnei Anussim. Os Bnei Anussim têm a sua origem na Espanha e Portugal. Eram judeus que viviam na Espanha e em Portugal, lá na época da Inquisição. E que foram obrigados, Foram forçados pela religião romana A fazerem uma falsa conversão. A se converterem ao cristianismo. Sob pena de perderem os seus filhos, perderem os seus bens e perderem a própria vida. A vida. Tinham que se converter à força. Bnei Anussim, filhos dos forçados. Então, aqueles lá eram os Anussim. Aqueles judeus que foram obrigados a se converter em Portugal, na Espanha, recebem o nome de Anussim. Inclusive aquele ditado Forçados. Inclusive o ditado de estar entre a cruz e a espada nesse contexto. Pois é. Muitos desses judeus que viviam em Portugal assimilaram essa ideia de uma conversão, mas não eram verdadeiras. Lá dentro da casa dele ele fazia as rezas, as orações. Lá fora ele passava por um católico e tal, mas em casa ele praticava a religião dos seus pais o judaísmo. Principalmente em Portugal há vários hoje comentários na internet, vários documentários na internet mostrando vários materiais e várias marcações dentro das casas em Portugal de símbolos judaicos, da prática judaica dentro das suas casas. Agora, o que aconteceu com esses Anussim? Então, na época do descobrimento do Brasil, muitos desses Anussim, desses forçados, vieram para o Brasil. Muitos deles. Maurício de Nassau, por exemplo, que foi o grande político governador do Recife, era um judeu. Ele construiu ali uma ponte e lá foi implantada a primeira sinagoga dos judeus nas Américas. Foi implantada lá em Pernambuco. Tem até hoje lá o museu dessa sinagoga em Pernambuco. Engraçado que muitos judeus que vieram da Holanda fundaram a cidade Olinda. Olinda. Por causa de Holanda. Da Holanda. Da onde vieram. Então, esses judeus que vieram de Portugal, não da Holanda, de Portugal, se estabeleceram no Brasil, na época da colonização do Brasil, aqui, muitos deles continuaram praticar sua religião também encobertamente. Lá no Nordeste do Brasil, por exemplo, você vai encontrar uns santuários, não sei se você já viu, são umas pequenas caixinhas, e lá dentro tem os santos, as imagens, as estátuas. Até pouco tempo aqui no sul também tinha esses santuários, era uma espécie de uma casinha, e lá dentro ficavam as imagens. Aquilo, nada mais, nada menos é que uma réplica da Aron HaKodesh. A ideia era lá dentro guardar a Torá, mas começaram a guardar as imagens. E eu tive a oportunidade de estar em uma cidade chamada Belo Jardim no Recife e ver uma casinha dessa dos ídolos, e que tinha o Shim, a letra Shim, gravada no fundo dessa casinha. Nossa. Indicando claro, por que o Shim ali? O guardião de Israel das portas. Ah, meus amigos. Então, muito desses anusim, eles mantinham a religião judaica ocultamente, e quando eram descobertos, então eram mortos, enfim, eram punidos quando eram descobertos. Isso lá, vamos falar no ano 1500. Sim. Em diante ali. Os descendentes desses judeus forçados, convertidos à força, dos anusim, é que recebe o nome de Binei Anusim, que significa Binei, plural de Ben, Binei quer dizer filhos dos forçados. E aí, esses filhos dos forçados mantiveram muitas tradições dos pais ainda, mas com o passar dos anos e dos séculos, 1500, nós estamos em 2020, na 19, eles acabaram esquecendo da religião e perderam a sua judaicidade, vamos dizer assim. Mas muitos desses brasileiros, hoje, cerca de 70% dos brasileiros, ou mais, ou mais, segundo a escritora Anitta Novinz, que é uma escritora judia atual, cerca de 70% dos brasileiros vêm dos Anusim, São Binei Anusim, mas não sabem. Sobre nomes como Oliveira, Pereira, Rodrigues. Receberam nomes, já os nomes diferenciados, Oliveira, Pereira, Costa, Silva. Silva. Enfim, 70% dos brasileiros têm ascendência judaica, São Sim, Binei Anusim, mas hoje, infelizmente, são gentios, porque já não fizeram mais circuncisão, que é o sinal, não guardaram mais shabat, circuncisão e shabat são os dois sinais que identificam o judeu. E esses Binei Anusim, 70% dos brasileiros, não guardam mais shabat e nem têm a circuncisão, então, acabaram se tornando gentios. E não tem mais nada a ver. É por isso, inclusive, que no judaísmo tradicional de hoje, não há reconhecimento dos Binei Anusim, eles têm que se converter, por causa da assimilação do paganismo. Então, nós falamos da origem dos Binei Noa, Binei Anusim, que são cerca de 70% dos brasileiros. Você, provavelmente, que está fazendo o curso conosco, seja um Binei Anusim e não está sabendo. Binei Noa. Binei Noa é a história mais longa. Mais. Mais longa. Mais antiga. Mais antiga. O que que significa Binei Noa? Noa significa Noé e Binei filhos. Filhos de Noé. No conceito de hoje, filhos de Noé são aqueles que se consideram gentios, mas que querem viver as sete leis chamadas leis noáticas. Entende? Mas o grande problema que tem hoje é o seguinte, que muitos desses que se consideram Binei Noa são Binei Anusim. Sim. Mas aceitam a condição de Binei Noa, aceitam a condição, assumem a condição de que são gentios, que são goim. ou porque querem se aproximar do povo judeu. E essa é uma maneira. E essa é uma maneira. Ou porque não consegue se fazer a conversão ao judaísmo tradicional. Não conseguem. Então, eles aceitam a condição que lhes é imposta. Ah, vocês são Binei Noa. Mas o que que é um Binei Noa? Veja bem, nós estamos falando aqui dos quatro mandamentos de Atos 15 e dos sete mandamentos de Noa. Qual a correlação dessas coisas? Vamos fazer também uma introdução sobre isso. Nós temos lá do Éden até Noé, eu diria até Abraão. Homens que se destacaram como justos, como Tzadikim, como Enoque, como como Enoque, como Enoque, Enoque, Sete, Matusalém, Matusalém e Noé. E Noé. Esses homens aí, esses justos, nós temos uma lista deles aqui em Hebreus 11. Em Hebreus, vamos ver. Em que, inclusive, a própria Torá vai dizer que esses eram os filhos de Deus. É. Em Hebreus 11, fala deles dizendo assim, quer ver? Ora, 11, primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E o verso 4 começa a falar do primeiro justo das nações, Abel. pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo. Abel, o primeiro justo. Agora, a gente sabe, o Jacob, que a Torá escrita não foi dada lá no começo do mundo. Sim. Não foi dada. O que é, quando se fala que um homem desse era justo, como é que você pode identificar um justo? O que é um justo? Justo é aquele que, se eu disser aquele que pratica a justiça, é muito redundante, dizer isso aí. Mas justo, segundo a palavra de Deus, é aquele que anda nos caminhos do eterno. Que cumpre os mandamentos do eterno. Que cumpre os mandamentos do eterno. as leis, os preceitos, os mitos e votos, os estatutos, enfim. Que nesse caso, ela não estava promulgada em forma de escrita. Mas o próprio eterno falava com a sua criação. Deus falava direto com o homem. Então, essa lei que guiava esses justos, começando com Abel, nós temos o nome de lei oral, porque era falada. Deus se comunicava direto com as pessoas que queriam servi-lo. Tanto é que ele fala até com Caim naquele tempo, se matou Abel mais tarde. Aí nós temos o segundo justo. Pela fé enoque. Verso 5. Foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. É um outro justo. Convém até agora aproveitar já ou abrir um espacinho para dizer que Enoque não foi para o céu não, viu? Enoque foi trasladado, foi levado de um lugar para outro. Até porque no versículo 13 vai dizer sobre outros heróis da fé. Todos esses morreram. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, ou seja, passageiros. Todos estes, como é que diz aí? Repete, todos esses justos que nós estamos comentando aqui, começamos com Abel, agora estamos falando de Enoque. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-os, mas todos estes todos estes que morreram na fé. Morreram. Morreram na fé. Morreram. Então Enoque também morreu. Aos 365 anos, se não me engano, ele desaparece de Sena. Ele é trasladado. Ele não é morto, ele é trasladado. Aliás, ele morre. Ele morre, ele é trasladado e ele morre, desculpe. E aí o versículo 13 prova que Enoque morreu. Um outro de Sadique, né? O próximo de Sadique, que cita aqui, é Noé. É o verso 7. É divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segunda fé. Depois, Noé, o justo, um de Sadique. Depois vem Avraham vindo. Vamos ver aí o verso 8. Sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Então, veja bem, meu amigo, todos estes aqui, a gente já citou o verso 13 que diz que eles morreram. Então, Enoque foi trasladado para não ser morto por alguém ali que certamente estava procurando a vida dele, mas ele morreu posteriormente. Então, todos estes morreram. E como é que eles eram declarados justos? Porque eles cumpriam a lei oral. Deus falava com eles. Noé, Deus falou com Noé. Noé tinha conhecimento dos animais limpos e impuros. Apesar de que eu concordo plenamente que até nos dias de Noé não se comia carne. Eu concordo que por que Deus mandou Noé colocar sete casais de animais limpos na arca e não um? Exatamente. Animal imundo era um casal limpos, sete. Sete. Porque depois que a arca abaixou não tinha vegetação na terra. Eles iam comer o quê? Sim. Então, ali foi dada a autorização para comer carne, mas, lembrando que menos o sangue da carne. Não a carne com o seu sangue. Então, nós temos até ali o cumprimento da vontade de Deus pela lei oral que os fazia justos. Abraão obedeceu. Obedeceu o quê? A voz de Deus. Então, eles falavam com Deus. Então, como ali não havia a lei oral, a lei escrita que foi dada depois no Sinai, em Horebe, então, o que aconteceu? Quando se fala nos sete mandamentos de Noah, é dado a entender que Noé só cumpriu os sete mandamentos. Não só Noé, mas todos os tzadikim, os justos que viveram até Noé, esses sete mandamentos de Noah pretende dizer que eles cumpriram só os sete mandamentos de Noah. Isso. Agora, eu gostaria de ler, eu gostaria que você lesse para nós aí os sete mandamentos de Noah. Olha, vamos conferir aqui com Atos 15. Atos 15. Então, no primeiro mandamento aqui, já vamos ver com Atos aqui, não é? Isso. Nós vamos ver Atos 15 e vamos ver aí a leitura dos sete mandamentos Vamos ler do versículo 19, o primeiro? Vamos ler o verso 20 que falo já direto nos quatro mandamentos. Mas escreve-lhes, escreve-se a quem? A os gentios que se abstenham das contaminações dos ídolos. Da idolatria. Vamos ver no mandamento de Noah, como é que aparece aí? Creia em Deus, não sirva a ídolos. Então, está aí, o primeiro mandamento, eu não sei se é o primeiro aí no sete. Aqui, aqui é o primeiro. Às vezes é uma, nem todos seguem a mesma ordem. Crê em Deus. Aqui em Atos 15 e 20, que se abstenha da contaminação dos ídolos. Aqui em Atos 15, segundo mandamento, da prostituição ou das relações sexuais ilícitas. Não é só prostituição, viu, gente? adultério é relação sexual ilícita. Manter relacionamento com a mulher no período menstrual ou no período de purificação é relação sexual ilícita. A depravação do ser humano chegou até o ponto que a bestialidade também é um pecado. Relação sexual ilícita. Terrível. Manter relacionamento com pessoas de um certo parentesco é relação sexual ilícita. Ilícita. Está proibido. Ah, mas Avraham esteve lá. Então, depois já vira a lei do Leviratos. Vamos ver aí esse mandamento aí no 7 de Noa. Aparece também? Sim, aqui está por ordem. Não cometer adultério, respeitar a família. Não cometer adultério. Então, está aí o mandamento também nos 7 de Noa. O terceiro aqui de Atos 15 é abster-se do que é sufocado e do sangue. E do sangue. Ok. aqui nas leis de Noa pode ser entendido aqui que não coma um membro de um animal vivo e não seja cruel com os animais. Não comer sangue. Sangue. Então, você tem os 4 mandamentos de Atos 15 fechando dentro dos 7 mandamentos de Noa. das leis chamadas leis de Noa. Isso. Mas vamos voltar um pouquinho na explicação dos Bnei Noa. O que que são os Bnei Noa? O que são esses Bnei Noa? O que são esses filhos de Noa? São pessoas não judias e como eu falei até é Bnei Noa no sim acaba aceitando essa condição aí. são forçados duplamente hoje em dia. É, não, você é gentil você é Bnei Noa é Bnei Noa tá? Quando às vezes ele é um um Bnei Noa no sim ele tem ele tem ascendência judaica e com nomes e com sobrenomes fortes até dentro do judaísmo. Ele tem ascendência judaica. Olha, eu vou dizer uma coisa para você quando nós fomos em Londres em 2012 e lá nós recebemos ou começamos a receber a Brit Milá a Circuncisão feita por um Rabino Sartman ultra-ortodoxo da linhagem do Sartman ele fez algumas alguns questionamentos conosco mas entre os questionamentos ele fez dois que eu destaco como importantes. Quais foram os homens? Se nós tínhamos ascendência judaica vocês tem ascendência judaica? Temos. me passam os nomes da família. Aí eu e o meu amigo começamos a citar os nomes Pereira Caetano Ferreira Oliveira Ribeiro eu tenho Ribeiro no meu Ribeiro inclusive aí ele falou bom aí ele pegou um livro não o Rabino um auxiliar do Rabino pegou o livro checou os nomes e falou bom ascendência judaica vocês tem ascendência judaica vocês tem vocês são de origem judaica não pediu DNA nada disso até porque não é necessário dentro do nosso propósito não precisa DNA para confirmar não que é um exame caríssimo e desnecessário a não ser que a pessoa queira fazer aliar e seja exigido segundo ponto falei que são dois pontos importantes vocês cumprem a Torá olha só foi sim cumprimos a Torá desde quando aí eu falei eu desde 2004 claro que a gente já cumpria outros preceitos mas que eu considero mesmo retorno as raízes judaicas desde 2004 então faz oito anos que eu cumpro a Torá o Rabino e você para o meu amigo ah eu faz doze anos que eu cumpro a Torá doze anos ótimo vamos conversar conversamos com o Rabino conversamos lá com mais gente e ele disse olha domingo de manhã a partir das sete e meia da manhã eu espero vocês aqui e vou fazer a circuncisão de vocês e fez aliás a minha não foi feita naquele dia porque estávamos em dois e tínhamos que viajar então faz de um só e o senhor está convidado para ir ao Brasil isso foi em agosto o senhor vai ao Brasil para fazer dos demais ele falou vou e realmente no final do ano três meses depois aproximadamente ele vem em São Paulo nós alugamos um local tivemos a presença de mais um judeu ali amigo nosso mais um judeu amigo nosso inclusive de um Rabino esse não me lembro se ele teve em São Paulo mas ele teve lá em Londres em Londres teve mais duas pessoas que acompanharam a Brit Milá e em São Paulo tivemos também a participação de outros judeus além do do Rabino que veio de Londres que ao morrer que fez a nossa Brit Milá mas o que que ele questionou ascendência judaica e se a gente cumprir a Torá entre os assuntos abordados mas o interessante sobre esse Rabino que para mim ele é um tzadik não vamos falar o nome dele por questão e vou dizer uma coisa para você lá ele não cobrou nada o que então além disso nem um centavo e aqui em São Paulo a gente levantou uma ajuda para cobrir a viagem dele a hospedagem dele e uma ajuda para ele ele agiu como tzadik eu tenho muito respeito por aquele Rabino que Kadosh Barohu continue abençoando a vida desse grande sábio até porque ele cumpriu duas funções ali que são interessantes uma este homem realmente ele cumpriu um propósito de sacerdote de nos aproximar a Kadosh Barohu e ainda assim cobrou nada que hoje em dia infelizmente sabemos que há muito comércio nesse sentido mas enfim e outra é que ele não ofereceu para o senhor ficar na condição de Bnei Noa não ele não disse para o senhor não olha eles ficam nessa condição está tudo certo falando da questão de Bnei Noa especificamente filhos de Noé ou Bem Noa filho de Noé eu entendo que foi uma situação criada a partir do momento que o povo judeu passou a ser perseguido pelo cristianismo pelo cristianismo isso ocorreu lá vamos dizer lá na época das cruzadas que foi a primeira perseguição que eu tenho que me consta que atingiu maciçamente o povo judeu as cruzadas depois nós tivemos aí a inquisição e depois nós tivemos o Hitler matando aí seis milhões de judeus com a intenção de acabar com o povo judeu isso isso não é ódio religioso isso é falado inclusive o outro papa o João Paulo II ele chegou a pedir perdão pela inquisição e por tantas atrocidades que fizeram com o nosso povo então não é denigrir o cristianismo mas são fatos reais reconhecidos pela própria instituição católica universal nos dias de hoje inclusive diga-se aqui uma coisa importante que o reformador o primeiro homem da reforma Martim Lutero Martim Lutero quando ele quando ele é excomungado de Roma quando ele afixa lá as 95 teses e ele é excomungado de Roma ele começa a fazer um trabalho começa ali o protestantismo ele vai ele vai trabalhar em cima dos judeus bom agora que nós estamos reformando a religião romana é a hora de eu ir pregar para o povo judeu ter um apoio do povo judeu e quando ele percebe que o povo judeu não aceita a prédica dele ele passa a perseguir o povo judeu então ele também perseguiu o povo judeu o grande reformista protestante Lutero perseguiu o povo judeu até mandando queimar até as sinagogas sinagoga com mulheres e crianças dentro então a falsa pretensa religião protestante do amor não mostrou amor nenhum naquele começo naquele começo diga-se que hoje a relação da religião cristã com Israel é muito boa muito boa hoje inclusive nós temos que dizer isso os cristãos eu tenho muitos amigos cristãos líderes cristãos que a gente convive tenham amizade temos observado por esses dias muitos deles que vão a Israel que acabam lá ajudando na sobrevivência do nosso povo através do turismo e ainda que não entendam a fé segundo as escrituras como nós entendemos falam de Exu ou propagam a Torá propagam a Bíblia de uma forma geral então eles fazem uma participação importante no sentido da divulgação da fé ao mundo isso é devido ao cristianismo e como uma fé monoteísta até o islamismo voltando então no nosso raciocínio para a gente não perder aí surge então a criação dos sete mandamentos de Noa para que? para que todos os gentios que quisessem se converter ao judaísmo que batessem lá na porta da sinagoga olha eu quero eu quero fazer parte do povo de Israel eu quero entrar no reino eu quero fazer parte do olam rabá do reino vindouro eu quero ter participação no reino mas tem uma coisa quando um gentil ele bate na porta nós vivemos isso aqui numa porta de uma sinagoga a gente sabe que esse gentil ele está o Iacob com a cabeça já feita sim são anos e anos que ele aprendeu uma outra religião os conceitos de Deus que ele aprendeu na religião que ele estava então quando ele chega na sinagoga se ele for recebido na sinagoga se deixar ele lá na sinagoga eu me lembro até de um amigo meu que que conta uma história de um rapaz que estava namorando uma judia e ele queria casar com a judia aí ele pediu pro rabino lá então fazer a conversão dele e o rabino falou pra ele tu pode vir aqui na minha sinagoga mas tu não pode fazer pergunta aqui pergunta não você vai ouvir aprender mas não vai perguntar nada e o que aconteceu chegou um dia que ele não aguentou e fez pergunta foi o último dia dele na sinagoga o rabino botou ele pra fora e falou até logo eu avisei você que não fizesse pergunta então o que acontece ele vai fazer um monte em vez dele aprender quietinho ali agir como deve eu não sei nada eu quero aprender tudo do zero não ele começa a fazer pergunta então criou-se as sete leis de Noa nós vamos ver aqui alguma alguma referência aqui histórica das sete leis de Noa é é bom que se diga que as sete leis de Noa elas são tiradas do texto de Bereshit 9 9 de Bereshit então não foi uma coisa assim também aleatória da mente dos rabinos não elas são existentes as sete leis de Noa estão na Torá estão dentro das 613 mitzvot mas elas foram retiradas justamente especificamente selecionadas dentro do texto de Bereshit 9 então nós temos no Talmud em Sanhedrin 58b uma colocação do Talmud é uma coisa portanto moderna ou melhor uma coisa aí do século 12 século 13 da era cristã e vamos ver aqui o que que é dito a respeito disso de acordo com o judaísmo Talmud Sanhedrin 58b qualquer pessoa pode alcançar um lugar no mundo vindouro observando fielmente as sete leis fundamentais da humanidade o que que significa quando um gentil batia na porta da sinagoga já tinha aquela coisa de que os cristãos perseguiram os judeus nessa época cruzadas inquisição enfim eram inimigos digamos assim perseguiram o povo judeu batia na porta da sinagoga para aprender judaísmo para fazer parte do judaísmo porque ele ele aprendeu isso que o povo judeu é o povo de Deus aí era dito para ele de acordo com essa instrução do Talmud que qualquer pessoa das nações da humanidade pode alcançar um lugar no mundo vindouro observando fielmente as sete leis fundamentais da humanidade que são os sete mandamentos de Noah então enquanto que veja bem uma coisa lógica se você bater lá na porta da sinagoga e o rabino dizer para você o seguinte disser para você o seguinte olha nós judeus cumprimos 613 mandamentos pensa bem 613 mandamentos agora agora você que é uma pessoa das nações que quer servir o mesmo Deus nosso mas que não é judeu eu vou te apresentar sete mandamentos que se você cumprir você vai entrar no reino vindouro é uma excelente proposta olha você quer melhor proposta então eu 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 cumprindo sete rabino eu eu me salvo eu entro no reino rabino sim segundo os rabinos sim você cumpre sete mandamentos você não precisa se tornar judeu não precisa frequentar sinagoga não precisa contribuir financeiramente aqui porque aqui não é fácil a Torá tem três dízimos três dízimos fora ofertas e outras contribuições no sete mandamentos de novo não tem dízimo não me desculpe obdichar mas falando nesse assunto eu estou lendo um material aqui tá eu peguei aqui na internet o Mordehay membro aqui da nossa sinagoga diga-se passagem um menino estudioso um menino que estuda muito alahá muito tem muito estudo rabínico tá aí veja veja que interessante assim também um gentil que faz um descanso ritual em um dia da semana podendo ser até mesmo no próprio sétimo dia observando este dia como um shabat é passível de punição nem é necessário dizer ele é passível de punição se cria um dia de festividade religiosa para si próprio tudo bem criar um dia de si próprio mas mesmo sendo shabat ele é digno de punição agora por que veja bem isso aí isso aí é uma contradição mas quem disse isso é bom que você saiba o livro do rei dos reis eu tenho todo o material depois eu posso até disponibilizar no meu facebook em alguma outra parte tá quem disse isso foi Ramban Moshe Ben Maimon o compilador das 613 mitzvot dentro do judaísmo vamos repetir aí o que está escrito vamos repetir um gentil que estuda as leis rituais da Torah é um outro é um outro texto aqui assim também um gentil que faz um descanso ritual em um dia da semana podendo ser até mesmo no próprio sétimo dia observando esse dia como um shabat é passível de punição tá vendo isso significa gente que se um gentil a gente explica aqui muitas vezes a gente explica que shabat sábado não é um mandamento para os gentils tá por enquanto guarda isso aí por enquanto gentil precisa guardar shabat não mas por que o Ramban falou isso tem uma lógica tem uma lógica a Torah diz que o sábado é um sinal entre Deus e o povo de Israel os filhos de Israel é como um contrato você vai lá assina um contrato de casamento com a sua mulher ninguém pode entrar naquele meio ali pode não não pode uma segunda mulher ou um segundo homem entrar naquele contrato não o contrato que deu seis concílios de Israel Deus só lora o sábado eu vos dou como um sinal será um sinal entre mim e vós nas vossas gerações um sinal porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e tal então o shabat que foi criado lá no Éden no começo quer dizer que Deus deu só ao povo judeu excluiu as nações até Noah as nações podiam guardar o shabat se quisesse mas não quiseram as nações rejeitaram a Deus e rejeitam até hoje as nações não querem saber do Deus verdadeiro rejeitaram o shabat rejeitaram outros mandamentos que foram dados de forma oral aí Deus chama Israel Deus chama Abraão cria a nação de Israel e lá no deserto lá em Horebe Deus dá o shabat como um sinal para as nações para a nação de Israel como um sinal é o que eu falo a circuncisão a brit milá é um sinal que preserva o judeu a judaicidade de um judeu e o shabat tanto é que tem uma teoria que não se sabe se foi o judeu que guardou o shabat ou o shabat que guardou o judeu até o dia de hoje então a brit milá a circuncisão e o shabat são sinais de identificação de um judeu quando um não judeu guarda o sábado o que que leva um não judeu a guardar o shabat quando eu ouço da parte de alguns segmentos cristãos é aquilo ah o sábado é para o judeu você já ouviu falar isso? o sábado é para os judeus a lei é para os judeus eles estão mentindo? não não falando a verdade a verdade o sábado é para os judeus mesmo está certo? agora é vamos fazer uma explicação se eu digo que o sábado é um sinal particular então quando Deus cria Israel aí Deus fala o shabat que eu dei lá na criação do mundo em outras palavras será um sinal entre mim e vós agora nas nossas gerações as nações não, as nações quiseram saber de nada o sábado 147 vai dizer que as nações rejeitaram rejeitaram e rejeitam até hoje rejeitaram e continuam rejeitando e muitos rejeitarão o povo de Israel lá em êxodo nós vamos ler tudo que o eterno falou faremos e obedeceremos pronto abraçou a aliança com Deus sim aí Deus dá o sábado para ele e fala o sábado é um sinal da minha aliança com vocês aí você encontra o não judeu o Maimonides aí no caso encontra o não judeu querendo guardar o sábado que é um sinal do judeu o não judeu aí tem aquele pensamento os não judeus perseguiram os judeus persegue os judeus dizem que o judeus matou Deus o judeus é isso o judeu é aquilo existe até o verbo judiar que é um verbo depreciativo nós não devemos usar essa palavra judiar isso aí é depreciativo foi criado é ruim é mal não é aí o judeu tem o pé atrás também pega um gentil querendo guardar o sábado ou guardando ou guardando um dia da semana igual o sábado fazendo decidir igual o sábado aí o que o Rambam falou aí que esse camarada passivo de punição passivo de punição por quê? porque ele está adotando uma identidade falsa falsidade ideológica eu quero me passar por marido da mesma mulher que casou com você um contrato que você tem com a sua mulher mas eu quero me passar eu sou parte desse relacionamento aí então eu falsifico um documento que eu também sou casado com aquela mulher ali uma falsidade ideológica falsidade ideológica o gentil que quer guardar o sábado falsidade ideológica por quê? você quer dizer que você é judeu que Deus fez uma aliança com você sim é por isso que você quer guardar o sábado por isso foi interpretado pelo Maimonides como uma falsidade ideológica quer se passar por judeu e aí entra a criação dos sete mandamentos de novo criar sete mandamentos e dizer para o gentil você cumpre esses sete que você vai estar no reino vindouro ah vai estar no reino vindouro agora tem mais uma coisa também eu digo para você que está no processo de conversão se você se converter começar a cumprir torá tá você se converteu e começou a cumprir torá aí você chega no topo da conversão você é imerso é batizado para receber Yeshua como machia se reveste de Yeshua sim e Yeshua passa a ser o seu cordeiro que tira o seu pecado não é aí você decide abandonar o judaísmo ah não eu até comecei fui batizado tudo fiz a minha circuncisão depois mas eu não quero mais mas aí atos 15 vai dizer que aí que os gentios aprendiam aí 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 o que vamos ver Deuteronômio Deuteronômio você vai ver comigo aí Deuteronômio capítulo capítulo 28 28 verso 1º preste atenção você que está fazendo o curso você quer se converter não quer você ainda pode parar a sua conversão você ainda pode ainda está em tempo você não foi batizado você não foi circuncidado você não concluiu o processo Mas está em tempo ainda de você parar. Veja bem o que acontece. O que Deus falou para o povo de Israel. Deuteronômio 28.1. Lê para nós aí. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quem é que, com quem Deus está falando, Jacob? Que esse alguém vai ser exaltado sobre as nações. Vai ser colocado acima das nações. Quem é? O mesmo povo que disse, faremos e obedecemos. O povo de Israel. O povo de Israel. Então, leia o verso 2 agora. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ah, qual que é a promessa que tem? Bendito serás tu. Qual é a promessa? E todas? E todas estas bênçãos virão sobre ti. E? Te alcançarão. Olha só. Olha só você que anda correndo atrás de bênção aí, né? Dando até dinheiro para receber bênção. É verdade. Olha o que está escrito na Torá aqui. Se você obedecer, ouvir a voz do Senhor teu Deus, cumprir a Torá, guardar todos esses mandamentos, o Senhor vai te colocar acima de todas as nações da terra. Vai te fazer parte do povo. Você vai ser parte do povo de Israel. E estas bênçãos que estão escritas agora, que nós não vamos ler, que é o capítulo 28 aqui de Deuteronômio, você pode ler depois. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Imagina quando você está sendo perseguido por um cachorro bravo e ele te alcança. Te alcança. Meu Deus, né? Mas se você estiver cumprindo a Torá... As bênçãos. As bênçãos vêm atrás de você. Elas te perseguem. Brita e Radachá vai dizer que Kadosh Baruhu é galadoador para aqueles que o buscam e o temem. Isso me faz lembrar quando Yeshua falou assim, ó. Os gentios correm atrás disso. Mas vocês não precisam. Sim. Ó, não andei solícito pelo que havíamos de comer e de beber, porque os gentios correm atrás dessas coisas. Mas por que que... Aí o Senhor fala, o Yeshua fala, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas... E as demais coisas serão acrescentadas. Vem atrás. Você é perseguido por bênção, meu querido. Você é perseguido pelas bênçãos. Até porque esse medo excessivo de padecer a necessidade demonstra que você está sem fé nesse momento, meu amado. Davi também disse, eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Então, falta para nós... Então, o que acontece? É parte do povo. Sim. Obedece a Deus, cumpre as mitos e votos. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí vem as bênçãos, não é? Que ele pode ler a partir do capítulo 28 de Deuteronômio. Mas, mas, vamos ver o verso 15. O 15, Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Ai, ai, ai. Agora é maldição, não é bênção mais. Agora é o cachorro bravo mesmo. Agora é o cachorro bravo. Se você não obedece, não dá ouvido, não cumpre os mandamentos de Deus, os seus estatutos que hoje te ordeno, então, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Vão te pegar. E ai vem, ó, maldito serás na cidade, maldito no campo, maldito teu cesto e maldito a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu vento, teu filho, ó, e maldito o fruto da terra, e a criação das tuas aque, e os rebanhos das tuas ovelhas, e maldito serás ao entrares, e maldito serás a eles. Olha só. Maldição. Então, você quer fazer conversão a fé judaica? Quer? Quer se tornar parte do povo? Quero. Quer cumprir Torá? Quero. Vai chegar lá no ponto de estar cumprindo a Torá, para ser imerso em nome de Exu, para remissão dos pecados. Amém. Para receber urua. Amém. 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 Agora, eu resolvi deixar. Ah, não, eu, ah, eu até fiz minha conversão, fui batizado, fui circuncidado, mas agora não quero mais. Não? Deu ter o nome, o 28, 15 em cima de você. Exatamente. Vai ser amaldiçoado, vai ser perseguido por maldições. É o que eu falei. Você quer continuar fazendo a conversão ou quer parar? Decisão é sua. Começou, é para ficar. Arochi, se eu não fizer a conversão, eu não continuo debaixo da maldição? Se eu não faço conversão, se eu sou um gentil? Não. Maldição não tem que perseguir você? Sim. Não tem. Você vai viver o que nós chamamos de um mazal, a sorte. A sorte. Você pode arrumar um bom emprego, estudar, ser um grande profissional, não sendo judeu. Você não está debaixo de maldição. Mas pode dar azar também, você pode quebrar a cara, sofrer um acidente, ficar inválido, perder o emprego, ficar na miséria, ficar pedindo esmola na rua, pode. É a sorte. Você vive da sorte. O sol e a chuva vêm sobre os justos e sobre os injustos. A mesma chuva que cai no quintal do justo e faz a horta dele produzir, cai na sua e faz a sua horta produzir. Mas o mesmo terremoto que destrói, que muitas vezes atinge o justo, vai atingir você. Exatamente. Você vive da sorte, do mazal. Então, quando você bater na porta da sinagoga, eu quero me converter, eu quero me tornar uma parte de Israel, o rabino vai dizer para você, 613 mandamentos, se você cumpre, você pode se converter, você vai receber todas essas bênçãos aqui. Mas se você abandonar depois, essas maldições virão em cima de você. Por isso, não vale a pena abandonar a fé, abandonar a Yeshua, abandonar a Torá, não vale. A gente tem que lutar, vencer o inimigo, buscar Deus e continuar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Amém. Amém. Agora, aí o rabino fala para você, ó, tem sete mandamentos de Noé aqui. Sete mandamentos. E fazer um paralelo sobre abandonar a Yeshua, seria abandonar a Torá? Sim. Dentro do conceito rabínico, Mashiach seria a Torá Haim, a Torá viva no nosso meio. Ou seja, se você despreza Mashiach, se você abandona Mashiach, você está abandonando um nível mais profundo da Torá. Você, no caso da conversão ao judaísmo de Yeshua, do primeiro século, você vai receber a remissão de pecados. E você vai ter o Cordeiro de Deus, o sacrifício do Cordeiro, direto. Contínuo, sacrifício diário. Contínuo na sua vida. Porque Yeshua efetuou um sacrifício uma vez por todas, com validade eterna. Então, você vai ter o perdão dos seus pecados. Sacrifício da manhã, você faz a sua prece em nome de Yeshua. Sacrifício da tarde, você ora a Deus em nome de Yeshua. A noite, você ora a Deus em nome pelos médios de Yeshua. Você tem o Cordeiro. Você tem o Cordeiro. Aí você abandona Yeshua. Acabou. Acabou. Daí, sem sangue, não há remissão de pecados. Faz o quê? Vamos fazer caparar. Vamos fazer caparote. Vamos fazer um sem número de orações. Gente, já que nós vamos falar de contradição aqui, essa é uma contradição. Achar que não depende, já que não tem o tempo, não pode fazer sacrifício. Isso é verdade. Não pode. Então, como é que faz? Fica sem o sacrifício, fica sem remissão. Não tem remissão de pecados? Não tem. Não tem o perdão? Não tem. Ah, mas Salomão falou lá que se o israelita, em qualquer lugar que ele viver, ele se arrepender e se converter ao Senhor, aí implica em abraçar Yeshua. Exatamente. Aquilo ali que está escrito em crônicas, em reis, em qualquer nação, ele se arrepender, ele buscar a Deus, e buscar a Deus significa se arrepender dos seus pecados e abraçar Yeshua como Cordeiro de Deus. Ora, Shai, se o fruto dos lábios substitui o sacrifício, por que vieram com a ideologia da capará? Para quê? Porque precisa. Sem sangue não há remissão de pecados. Ponto. Não é difícil. Capará, explica para o pessoal que é o sacrifício de uma galinha. Explica aí, pessoal. Isso. Você pega um animal, geralmente um frango, e você roda, esse aqui está, aqui está o meu substituto, e você roda sobre a sua cabeça, faz a degola do mesmo. Por quê? Porque precisa do sangue para a remissão dos pecados. Isso é Torá, isso é o Taná. Mas essa capará não é Torá, essa capará é invenção, né? A parte do sangue. Tem que ter o sangue, né? A capará é uma invenção. E ela é uma invenção, justamente, para contrapor aquilo que muitos sábios dizem. Por isso que há muitas rezas, e continuamente rezar, isso é bom. Yeshua fala, né? Orar e sem cessar. Mas para substituir o sacrifício que eles não podem fazer, porque o templo já não existe mais, então inventaram um subterfúgio, caparote. Verdade, verdade. Então veja bem uma coisa, eu diria ainda mais. Ó, Deus tira o seu povo do Egito, não é? Leva o seu povo para o deserto. Por que introduzir o sistema de sacrifícios no deserto, o povo caminhando 40 anos no deserto, tendo que fazer sacrifício de animais? Era mais fácil orar. Oração. O povo tinha tempo para orar. Tinha. No deserto ali, vamos orar de manhã, tarde e à noite, só isso. Meu Deus, o que é isso? É pretender corrigir Deus? É pretender dizer que Deus fez uma coisa que era desnecessária para o povo ter perdão? Se hoje, eu pego aqui o Siduro, o livro de orações, e eu faço um sem número de orações e eu tenho meus pecados perdoados. Então, aquilo que foi feito lá no passado, você está reprovando, você está reprovando o eterno. Mas e vocês? Nós? Yeshua é o nosso cordeiro. Fez um sacrifício definitivo, sacrifício real, deu validade ao sacrifício lá do passado, através do verdadeiro que é o dele. E nele nós cremos, e ele é o nosso sacrifício. Então, nós não descremos daquilo que Deus implantou desde o princípio. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui. Para ter Yeshua, para ter a Torá, Atos 15, é claro, fazendo um paralelo aqui com as leis de Noar, assim como o eterno foi se revelando ao seu povo e ao mundo, assim, ele vai se revelando ao gentil através desses passos iniciais aqui para a conversão. Primeiramente, abstenha-se da idolatria, depois das contaminações, da prostituição, do que é sufocado, do sangue, e as demais coisas, eles iam aprender aonde? E com quem? Moshe significa a lei. Então, aqui, porque Moisés é lido em cada Shabat, ou seja, o gentil ia aprender com o judeu, num Shabat, aquilo que concerna os caminhos do Senhor. E o que eles iam ensinar na sinagoga? Cumpre só semente as sete leis de Noar? Naquele princípio ali, convém que a gente frise bem aqui, que até nos tempos de Yeshua, é se fazer a conversão dos judeus, dos gentios. Dos gentios. Como é que nós explicamos hoje, o Iacov, os judeus Askenazi e os judeus Sefaradita? Sefaradita. Como é que nós vamos explicar? O Sefaradi, acreditamos nós que é o judeu natural. E o Askenazi? Da onde veio o judeu Askenazi? Da Europa. Da Europa. Esse judeu Askenazi é origem de europeus convertidos ao judaísmo. Ou seja, os Askenazi, que formam um grande braço do judaísmo hoje, se originaram de gentios convertidos. E por que que gentio não pode converter hoje? Por que que o gentio tem que se tornar Bnei Noa? Cumprir sete mandamentos de Noa? Que ele vai entrar no reino vindouro? Por quê? Por que isso? Então, por que que os Askenazi também não se tornaram Bnei Noa, em vez de se tornarem judeus? Não, é. A Torá dá o direito do estrangeiro de se converter? Ou não? Sim. A Torá, em algum momento, falou, nós não queremos estrangeiro mais, dá sete mandamentos para eles cumprirem, que não queremos mais eles. Ó, Deus disse lá, eu tenho um plano para as nações, que é isso que dizem, né? Eu tenho um plano para as nações e um plano para o judeu. O judeu tem que cumprir Torá, 613 mandamentos, mas as nações não, as nações cumprem só sete. Gente, pense bem uma coisa, será que Deus, se isso fosse de Deus, que Ele deu sete preceitos para os gentios cumprir? E está aqui, está aqui no estudo. Passa aí o estudo aí, o senhor está mais rápido. De acordo. Olha aqui, está aqui, no tratado Sanedrin 58b. Qualquer pessoa pode alcançar um lugar no mundo vindouro. Qualquer pessoa. Observando fielmente as sete leis fundamentais da humanidade. Então, como é que Deus, ô Iacob, chega em você e fala, camarada, você vai ter que cumprir 613 mandamentos para herdar o Lan Rabá. Para entrar no Lan Rabá, tá? Sou seu amigo, vamos dizer, Deus falando com você. Sou seu amigo, Você decidiu me servir, você falou lá no Monte Horebe, faremos e obedeceremos. Então, eu vou te dar 613 mandamentos, como foram codificados aí por Maimonides. Certo. 613. 613. Agora, você ou o Pinerraz, que não está aqui hoje? Não está aqui hoje. É. Você, Pinerraz, só sete. Só esses sete aqui, ó. Ó. Crê em Deus, não bracelar seu nome, não roubar, não matar, não cometer adultério, cumpra as leis dos países e não coma membro de um animal vivo. Você, Pinerraz, sete mandamentos e você vai estar no mesmo reino do Iacob aqui, que eu dei sete. Eu pergunto, que eu dei 613. Será que Deus é amigo seu? Deus está sendo seu amigo? Para o Pinerraz, ele deu sete. Para o Pinerraz entrar no reino, deu sete. O Pinerraz está tranquilo, cumpre só sete. Nem Shabat o Pinerraz não precisa aguardar. O Pinerraz não precisa comer kosher, porque o kosher é para você. Agora, você, 613. Festas, solenidades, yamintovim, pureza familiar, comida kosher, enfim. Um monte de mandamento. Para estar no mesmo reino os dois. Tem sentido isso, meu querido? Tem sentido? Deus dá 613 mandamentos para alguém, para ele estar no reino vindouro. Veio a Inquisição, veio o Hitler, acabou com esse povo. Sofrimento em cima do sofrimento. 613 mandamentos em cima dele. Para esse aqui, dá só sete. E vai entrar no reino igual. Você acredita num negócio desse? Não, Rabinichai até. Isso aqui, me desculpe. Isso aqui foi uma forma de botar o gentil para fora. Dizer, olha, vai cuidar da sua vida. Eu estava contando daquele rapaz que foi para a sinagoga para casar com a moça, e quando ele fez a primeira pergunta, o Rabino falou para ele, cai fora, acabou o compromisso com você. Então, é uma maneira de se livrar do gentil. É uma maneira, esse gentil aí, esse bem noa, esse filho de Noé, vai entrar no reino vindouro? Não vai. Não vai entrar em reino nenhum. É uma falácia. Um engano. Mentiras e verdades, todos misturados. Agora, eu vou dar mais uma prova para vocês. Está aqui o Sidur, que é um livro de orações do nosso povo. Está aqui, o Sidur. Um livro de orações. O Jacob vai ler para vocês uma das principais orações do nosso povo, que é a Amidá, que quer dizer oração de pé. As pessoas oram em pé essa oração. Uma das mais importantes orações do nosso povo, que se ora, praticamente todos os segmentos judaicos oram essa oração. E você vai ver aqui, começando pelo Vesham Meru, pela entrega do sábado para o povo de Israel, ele vai começar a ler essa oração. Vesham Meru. Como é que é? Vesham Meru. Vim e Israel. Et ha-shabat. Et ha-shabat. Lê para nós em português. Preste atenção no que o nosso povo judeu ora na sinagoga. Preste atenção. E antes de eu ler, lembra que Moshe Ben Maimon, disse que, se um gentil guardar um dia para ele, mesmo sendo o sétimo dia, ele é punido. É digno de ser punido. É digno de ser punido. Porque é falsidade ideológica. Ele está querendo se passar por judeu. Ele está querendo fazer parte de um contrato que não foi feito com ele. Vamos ver. Então, o Vesham Meru já confessa aqui aquilo que nós estamos dizendo. Que o shabat é um sinal entre Deus e o filho de Israel. Ora bem, o Vesham Meru, uma das preces da Amidá. Agora vamos ver a sequência do Vesham Meru, que é o velonetato. Vamos ver o velonetato, o que diz em português. A sequência dessa oração. Mas antes disso, tenho que fazer uma pergunta para o Rabinichai. Os Bideinor precisam circuncidar-se ou não? Não. Claro que não. Não pode. Não pode, né? Tanto é que a circuncisão, quando ela é feita fora do povo, a pessoa tem que passar pela ratafá da Ambrite, uma confirmação, porque ela não é, a circuncisão não é para o gentil. O gentil pode fazer, mas não é válido como circuncisão. Não é válido. Vamos confirmar então aqui, depois ele vai ler Ezequiel, ou Isaías, mas vamos continuar aqui então, velonetato. E não odeu, o que? O Shabat. E não odeu, estava falando do Shabat. O eterno nosso Deus, as nações da terra, e não ofez herdar o nosso rei aos que servem ídolos. Também no seu descanso não estarão os incircuncisos, pois até o povo de Israel odeste com amor, a descendência de Jacó que nele escolheste. Mas alegrar-se-ão, Ixmehu, mas alegrar-se-ão com o seu reino, os que guardam o Shabat, e o qualificam uma delícia, o povo que santifica o sétimo dia, todo ele se fartará e se regozijará com o teu bem, porque compras este com o sétimo dia, e o santificaste, desejado dos dias o denominaste em recordação a obra da criação. Então, vamos repetir, você presta atenção, oração Vellonetato, do Sidur, no nosso caso Sidur, página 346. Página 346. Ó, e não odeu o eterno, o sábado, tá? E não odeu o eterno, nosso Deus, as nações da terra. As nações, né? Então, o sábado não foi dado para as nações, tá certo? Bateu, tá? Bateu. E não... O fez herdar nosso rei... Nosso rei... Ó, os que servem ídolos, não tem o shabat, não é para quem serve ídolos. Fala, eu não sirvo ídolo. Bom, talvez você não adore de joelho um ídolo, mas talvez você siga ensinamentos idólatras. Sim. Bom, vamos continuar, deixa eu ver aqui. Ó. Ó, e não o fez herdar o nosso rei aos que servem ídolos. Agora, preste atenção, preste atenção você que está fazendo o curso de conversão. Olha, a contradição, ó. A Bnei Noa vai herdar o reino, né? Cadê aquela... Cadê aqui o texto? Aqui. Aqui. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui o tratado 58B de Rambam. De acordo com o judaísmo, Talmud, Sanhedrin 58B, qualquer pessoa pode alcançar um lugar no mundo vindouro, observando fielmente as sete leis fundamentais da humanidade. Olha bem, nessa conversa com os Bnei Noa, os que aceitam ser Bnei Noa, disse que eles herdarão o mundo vindouro. Sim. Não é? Se estão somente observarem as sete leis de Noa. Só. Está no tratado Sanhedrin. Sanhedrin. Agora vejam. Olha, continuando o velonetato aqui, ó. Também no seu descanso não estarão os incircuncisos. Ou seja, nos sete mandamentos de Noa, manda-se circuncidar? Não. Não. E como é que aqui está falando que no seu descanso não estarão os incircuncisos? Quem que está falando a verdade? É essa reza aqui que fala que eles estarão no mundo vindouro? Sanhedrin 58b, do Talmud. Ou é a oração do nosso povo, da Amidá, do Sábado, do Velonetato, que diz, E não fez o eterno nosso rei aos que servem ídolos, também no seu descanso não estarão os incircuncisos. Pois o teu povo, pois a teu povo Israel, o deste com amor. A descendência de Jacó, que nele com a leste, deste o Shabat. A Israel. E que no descanso de Deus não entra os incircuncisos. Como é que vão herdar o reino vindouro? Até, Rabinishai, pensando assim, pela época do tempo do Mashiach, de Yeshua, eu fico pensando assim, Yeshua disse para os seus discípulos, Façam tudo, façam tudo, quanto os fariseus vos disserem, mas não andem nos seus caminhos, mas inverteu as coisas. Infelizmente, estão, não posso dizer pior, mas estão numa linha muito errada. Porque nos tempos de Yeshua, Yeshua ainda disse, façam o que eles estão dizendo para vocês. Mas não façam o que eles fazem. Mas hoje em dia inverteu. Hoje, eles estão fazendo, cumprindo a Torá, mas estão ensinando para você uma coisa contrária aos mandamentos de Deus. Hoje, Yeshua não diria, façam o que eles estão ensinando para vocês. Porque eles estão ensinando a vocês, se afastarem dos mandamentos da Torá. Não entrarão no reino os incircuncisos. As leis de Noar não lhe impõem a circuncisão. Então, há uma discrepância, há uma hipocrisia nesse sentido. Porque se eu, com o Sr. Rabino Ischai, como líder, como qualquer outro líder da nossa instituição, diz para você fazer uma coisa e ele mesmo não faz, constitui-se hipócrita. Exatamente. Olha, eu vou ler o Ezequiel, o nosso tempo, apesar da aula ser uma hora e meia. Ezequiel 44, 7. Agora é Bíblia. Agora é Bíblia. Ezequiel 44, 7. Por quanto clamastes estranhos, chamastes estranhos, incircunciso de coração e incircunciso da carne. Então, aqui não tem desculpa. É incircunciso do coração e da carne. Para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram o meu conserto por causa das vossas abominações. Você está com o texto aí? Não estou. Procura aí o 44 de Ezequiel, verso 7. Que eu creio que está escrito também que não entrarão no meu santuário. Deve ser o 6 ou 8. Por quanto chamastes... Ou 6, como é que diz o 6? 6. E diz aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor, Jeová, abastem-vos todas as vossas abominações, a casa de Israel. Por quanto chamastes estranhos, incircunciso de coração. E o 8. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos, guardas da minha ordenança no meu santuário. Então está aí. Chamastes estranhos e incircuncisos na carne para estarem no meu santuário. Assim diz o Senhor, Jeová. Nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário. É o verso? 9. Dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Estranhos no meio dos filhos de Israel. Estrangeiro. Estrangeiro. Incircunciso da carne e do coração. Não entrarão no santuário. Pronto. Está aí a Bíblia. Ezequiel 44, 9. Agora veja bem, vou mostrar mais um texto para vocês aqui. Mandamentos da Batnoa. Olha só. Mandamentos da Batnoa. Da filha de Noé. Da filha. Agora não são filhos. Nem todas as mitos e votos essenciais à mulher judia são acessíveis à Batnoa e mulheres tementes a Hashem, pois se assim fosse não haveria distinção entre judia e gentia e todos passariam a ser praticantes do judaísmo. Olha só o argumento deles. As mitos e votos exclusivas às mulheres judias são, um, acender as velas do Shabat. Guardar o Shabat, em geral, é exclusivo do povo judeu. Está aqui. Não sendo acessível a outros povos, o que não impede um não judeu de tratar respeitosamente a data, quer seja não trabalhando ou simplesmente tornando o dia mais agradável que os outros da convivência familiar. É um mandamento que foi dado ao povo judeu como sinal entre judeus e Deus. Portanto, um não judeu não tem o Shabat como sinal entre Deus e si, já que a Torá explicita isso. Então, o mesmo se aplica às festas judaicas, como Pessas, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, Osh Hashanah, por serem edut, testemunhos da história do povo judeu. Separar a Halá. Esse também é um mandamento exclusivo dado ao povo judeu. Aqui vai dizendo que a Batnoa, a filha de Noé, não tem que cumprir isso aqui. Está vendo? E vai dizendo, alimentação kosher. Essa é a pior. Não comer carne com sangue. Diferentemente da mulher judia, que tem que levar à sua mesa apenas alimentos kosher, isso desde o abate do animal, a Batnoa, a filha de Noé, deve ter cuidado em apenas não causar sofrimento ao animal. Em apenas não causar sofrimento ao animal. Que deve ser comido. Ou o animal que parece ser morto, é morto, não é formato. Obviamente adequado, obviamente adequado, que a não judia saiba a procedência. Mas, porém, caso queira comer porco, por exemplo, olha só, olha só. Obviamente adequado, a não judia saiba a procedência, principalmente dos alimentos de origem animal. Porém, pode, caso queira comer porco, por exemplo. Pois suas leis são mais lenientes. Leis da pureza familiar. Taharaha Mishpahá. Uma mulher que não nasceu judia, ou não tenha passado por um beitidim para fazer a conversão, não precisa aguardar os sete dias de pureza e nem ir ao Miki V. É aconselhável que evite relações durante os dias do sangramento. É aconselhado, não é? É, cessando o sangramento, não há proibição quanto a coabitar com o marido. Cobrir a cabeça. Amite-se-vá de cobrir os cabelos, é cabível apenas às mulheres judias casadas. Sendo as solteiras, separadas, viúvas, isentas desse mandamento. Este mandamento não é cumprido apenas em público ou no momento das orações, mas em todo o tempo, desde eu acordar até eu deitar. As Batnoa, as filhas de Noé, não têm necessidade de cumprir esse mandamento. Que, aliás, sequer é um mandamento para as não judias. Meu Deus do céu, gente. Olha aí, o que nós podemos dizer? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Nós vamos continuar falando sobre os mandamentos de Noé. Você viu aí que Noé não tem, filho de Noé não tem herança no mundo vindouro, coisa nenhuma. Aqueles justos antes de Noé cumpriam a Torá, sim, de forma oral. E outra, se for analisar, todo mundo é filho de Noé, não é? Sim. Porque Abraão veio de quem? Sim, através de Noé e dos seus três filhos, foi repovoado o mundo. Então, todo mundo é filho de Noé? Então, todo mundo é filho de Noé. Mas não é filho de Israel. Gente, no nosso próximo programa, a gente continua explorando isso. E aí, vamos entrar com mais profundidade nos sete mandamentos de Noé e nos quatro de Atos 15, já que o tempo não deu. Mas como falamos várias vezes para o Shabat, e você que nos acompanha e quer guardar o Shabat, existem promessas maravilhosas para os estrangeiros que guardam o Shabat, tá? Mas tem que estar abraçando a aliança. Sábado, a aliança do povo de Deus. E os filhos dos estrangeiros, que se chegarem ao Senhor, ou seja, que fizerem, estão se achegando a Kadosh Baruhu, estão em um processo de conversão, tá? Para os servirem, para os amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Todos os que guardarem o Shabat e não o profanando, eu e os abraçarem o meu conserto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, tá aí, ó, abraça a aliança do Eterno, continue fazendo o curso de conversão. Essa é a terceira aula, vamos para a quarta, vamos continuar explicando esses assuntos. Vocês são bem-vindos, divulguem o curso, colaborem e contribuam também com o nosso trabalho. E nós esperamos vocês na nossa próxima aula. Fica aqui a minha saudação, a saudação do Jacob. Shalom Aleihim, a todos nossos amados e amigos internautas, que o Eterno continue nos abençoando nesse propósito. E esperamos você no nosso próximo shiur, para continuarmos falando sobre esse assunto tão relevante e tão importante, dentro da nossa fé e dentro da fé assim chamada judaica tradicional. Shalom Aleihim, paz seja convosco. Shalom Aleihim, paz seja convosco. Shalom Aleihim, paz seja convosco.